Muito obrigado, eu chamava agora o arquiteto Miguel Guedes, que vai apresentar o trabalho que está neste momento em desenvolvimento com a aplicação dos princípios passivos. Bom dia, eu desejo agradecer à Associação Passiva, ao fundo do destino, o João Davião, o esforço enorme que têm tido para estas organizações, daí eu tenho também juntado, mal se soube, eu comecei, soube da Passiva, por acaso, através de um curso que fez o designer em Espanha, na altura não havia sequer a Associação, e mal se soube, até foi em Espanha que soube que estavam a fazer a primeira casinha, e juntei-me logo, já é um momento difícil de se fazer sozinho, portanto, acho que vamos a juntar a Associação e o trabalho que eles têm feito foi muito bom. O trabalho que vou apresentar, portanto, depois deste que me aconteceu, um bocadinho depois do curso, chegar a Portugal, e com um bocadinho mais à cabeça, e o que é que tivemos a fazer até agora na construção, portanto, é um choque um bocado grande, com as exigências que são pedidas na Passiva, que no fundo, muitos dos princípios são os membros que já usados, mas com o grau de rigor que não estávamos habituados a trabalhar cá, e pronto, começou a ser um desafio, e a partir do momento que se sabe como fazer bem, começa a ser difícil, agora vou fazer os mesmos erros que fazia há muito tempo, porque é que não vou tentar aplicar isto em todos os projetos que temos feito. Portanto, daí tínhamos uma obra em Baião, e que resolvi testar também esta ferramenta do PHTP, que é uma ótima maneira de testar como é que a obra está a evoluir, até poder ir-te emocionando, alçados, aberturas, e vi que seria uma obra que seria muito fácil poder-se utilizar a norma. A casa fica no Douro, fica no Conselho de Baião, Santa Marinha de Bezesa. O sítio é fora de série, foi escolhido, foi até que, na altura, estudantes, compraram um terreno até pelo envolvente, que é tirar o fogo, e também tivemos a sorte da orientação ser propícia, ou seja, toda a casa já havia uma ruína, que já estava toda virada à sul, para o Douro, porque naturalmente se saiam a abrir as vistas e as janelas. Isto era a construção existente, isto é um bocadinho a planta, isto foi assumidamente, isto também é uma forma de mostrar que a Paucivaus não é construção em madeira, não é construção em pedra, não é construção em cobertura, se fosse outro sítio, a construção era mais compacta, isto foi assumidamente, a nossa ideia era envolver a ruína, não tocar nada na ruína, porque era muito difícil se embarcar a ruína, precisaríamos muito mais área, então a casa envolve, tem muito mais forte, tem um fator fórmula prejudicial, há mais perdas, se fosse uma casa de raiz, com certeza seria muito mais compacta e menos perdas. Mesmo assim, pelo que é o que se tem de estado, consegue-se cumprir, sem exigência, de grande dificuldade de conseguir. A cobertura, entretanto as desaberturas na cobertura desapareceram, portanto, nós não temos sequer qualquer furo, que são sempre zonas frágeis da construção, as seminésias, as entradas de dados e os obstáculos. Uma vez que há um sistema de recuperação centralizado, há só o furo, que é da máquina de ventilação para o exterior, e outro para, um que vai buscar o ar, outro que vai expulsar o ar, não há mais furos para aquilo que tudo. Há leitos dos esgotos, se vocês virão, porque é deles. Isto está lá com o alçado virado para o rio, um bocadinho da ruína que lá está, vira, a casa que anda a toda a volta. Bom, aqui houve, houve, houve questões que já, quer dizer, nós também somos arquitetos e temos que assumir, há coisas que somos assumir, tem mais áreas janelas do que é normal. É uma coisa que se percebe desde o início, que é sempre o judiciário, e vai haver mais perdas. Mas também não vamos estar, não podemos estar a chegar a uma sala, a uma casa de fim de semana, que se quer viver horrível e que a pessoa quer desligar do que está, do que esteve a fazer a semana toda. Temos que ter uma vista que seja suficiente para, que seja diferente do que se tem durante a semana. Portanto, há uma janela muito grande, se fosse numa casa de cidade, não se faria uma janela tão grande. E é um dos pontos fracos que ainda estamos a ver qual é a melhor maneira de fazer esta caixa de limitação. Aqui está a tal de limitação, utilizando os princípios do isolamento contínuo, sem pontos térmicas, e estanquidade, que está vermelho, molina vermelha. Neste caso, além disso, não se não tem nada a ver com o falcival, mas vamos usar um sistema que também não é muito comum, que é o cross lamireita de timbre, ou laminado, nunca se é tradução em português, mas é laminado cruzado, são os painéis maciços de madeira, com uma questão que está aqui a empresa que fez um estudo, que é a Tizen. São os painéis maciços, portanto é uma construção muito rápida, a partir de oito dias fazem a estrutura, têm a parte térmica muito boa, não há nenhuma estrutura que tenha uma condutividade como a madeira. Além disso, temos um conforto interior acústico, temos muitos téticos com uma madeira aparente, as paredes não, as partes técnicas não com uma madeira aparente, e é uma solução muito mudadora, é madeira maciça, não são muito tramados de madeira, é um bocadinho mais difícil de controlar as fugas e as pontes térmicas. Um bocadinho mais caro, claro. Mas, aqui mesmo, coloco o princípio em corte, a cobertura, aqui temos um bocadinho mais, temos 16 cm na cobertura, 14 cm nas fachadas, e no pavimento temos 10 cm, que também foi uma surpresa para mim, mas o software serve mesmo para isso, nunca pensei que fosse preciso tanto, mas os vários testes, mudando os vales exteriores, mudando o sombreamento, a parede, mudando-se o isolamento no pavimento, portanto, os 10 cm seria o isolamento ótimo para já. Se eu quiser reduzir, vou ter que ir buscar o outro lado. Além disso, também temos uma cobertura a jardinar, é uma pena que não conta para nada, nem para a CCT, ou a REN, nem para a CIVAL, mas é uma questão de confortos também, sabemos que vai garantir um bocadinho mais a parte térmica da cobertura. As caixeterias são certificadas, para já estamos a ponderar a utilização das caixeterias casa nova, estamos a acertar isso, também, exatamente o que disse o João, que foi uma surpresa quando soube na conferência no ano passado, estava com um produtor com uma caixeteria certificada, então vamos consultá-lo, vamos ver como é, e está para já, tem corrido bem. Neste caso, o sistema de ventilação anda por baixo do pavimento, porque há algumas partes maciças, acaso que na madeira temos um pouco a inércia, uma questão de aumentar um bocadinho a inércia, temos zonas maciças com cerâmica, aperto as janelas, captar um bocadinho a radiação solar, para não se perder tudo muito rápido, então tenho só estes elementos que armazenam, e aproveito, faço nesta surpresão das maciças, faço a adunição da ar e a extração por cima, que também é um princípio bom, a partir dos engenheiros mecânicos dizem que é a melhor maneira, se impulsionarem embaixo e captarem em cima. Isto tem um bocadinho o software, as soluções construtivas, as lares, os dois tipos de lares que há, que é a lares maciças, a lares com o pavimento flutuante, das paredes e a cobertura específica, ou a tal janela de certificado, que pretendemos usar. Há alguns pontos que sabemos que vamos ter que ter em conta na utilização dos painéis lamelado cruzado, pelas distanquidades, tão garantidos que são os tanques com três capas, e estamos a falar de estruturas que têm oito centímetros, as fachadas e doze na cobertura. Além disso, a solução é muito mais ligeira, no nível das pessoas, assim já podemos desolá-las com os casacos, que é capaz de levar-os a abrir, e sem termos uma desproporção nos paredes. O tipo de ventilador também junto, que é daquela mesma máquina que já utilizada na casa Dina, ele faz também aquecimento das águas quentes, é uma máquina muito simples de utilizar, os botões têm três funções, se não se estou enganado, é ela própria que gera a utilização, o que tem um bypass no verão quando há muito calor, de entrar o ar diretamente do exterior. Isso é uma das coisas importantes da pasta CIVASO, que é a garantia de termos sempre ar novo, que é uma coisa de volamentação nova, que dá uns meses, há de estar a fazer um ano. Continuamos a isolar, 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 mas não ventilamos nada, e temos os problemas que... Eu tenho a minha casa, eu tenho o mesmo problema, tenho a casa um bocado isolada, e começo a sentir de vez em quando os cheiros, ou a casa se não abre durante o dia, à noite sente-se um bocadinho mais humidade, e temos este conforto que não se consegue com mais outro sistema nenhum. Apenas o início da associação apanhou esta fase da construção que é má, mas está a construir muito pouco. Mas eu também noto que cada vez se constrói com mais consciência, as pessoas também quando construem uma casa querem saber mais quem é que está a construir, como é que vai ser, já não se constrói de qualquer maneira. Já se fala mais isto de sustentabilidade, já não é uma coisa... Já há um interesse de materiais que se vão utilizar. Depois, os lindas ir nos edifícios de balanço nulo, também em 2018, vai haver uma correria, vai andar tudo... Continuam a ser muito pouco falados, mas quando for obrigatório... Quer dizer, e a Passiva já está a fazer um caminho com 20, 30 anos, e, portanto, é um caminho seguro, consistente, e não é como o começo de que se vê do regulamento português, muda um ano e depois, ao fim dos anos, muda outra vez. Preciso andar tudo a correr. É uma coisa feita mais a longo prazo. E depois, isto foi um bocado... Na Conferência Espanhola havia muitos destes testunhos, e quero dizer uma, a partir do momento que se sabe fazer bem, mas é difícil fazer mal, não é? Fazer como se puder, fazer ligamento. E quem mora nas casas tem esta questão... Começam a falar de eficiência energética, no início tudo bem, e vão consumir muito menos, é um ponto assente, mas depois começam a falar do conforto. Eu nunca vi uma pessoa que estivesse desencantada com a casa, ou que estivesse desimulida, e tanto sejam os técnicos que estão envolvidos, e que, por si só, já estão mais dispostos, como próprios utilizadores que até estavam céticos, como neste caso, na Conferência. Também havia pessoas que estavam céticas, quem é que veio? Vem para estas coisas, não sei se isto vai funcionar, e que, passados os tempos, já estão encantados, porque sentem-se até ligados com a casa, e uma casa fácil de trabalhar. Inclusive havia aquela imagem do que também deram, que era de um volante do voleiro, e um barco com motor, e que é um bocado uma vida engraçada, porque por acaso já uma vez fiz uma viagem de voleiro, e esta coisa de sentir que está a andar junto com a casa, e isto está... há uma ligação muito maior do que ter um barco com motor, que está aqui o barco com motor a trabalhar, e um barulho infernal, que está andando fora do bordo. Eu tenho aqui um pequeno vídeo... ... Já abriu o vídeo para aí quatro vezes... ... 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